Bom dia, meus amores. Como vocês estão? O dia hoje começou cedo por aqui. Por quê? Porque vamos lá visitar o Luiz Miguel, né? Que está no quarto, está ótimo. E, na verdade, ele vai nos conhecer, né? Porque a gente já conhece ele. Ótimo, graças a Deus. E esse domingo a gente tirou pra ir visitá-lo, levar uns presentes do homem. Adorei. Lindo, né? E ele é fresquinho, ao mesmo tempo dá pra sair no frio.